Meu plano A é te fazer feliz Meu plano B é o sucesso Meu plano A negar Meu plano C é voltar pra fuder Se caso dê tudo errado eu não vou voltar Ela curtiu o rap, o funk, o zamba Intelectual, essa mina lenite ZANG! ZANG! Aê, aê, aê! Aê! Boa noite, sério? Todo mundo que a mão pra cima, vai! Uou, 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 uou! Uou, uou, uou! Aê, aê, aê! Aê, aê! Osasco tá na casa! Helena Maria Zero Beach É o seguinte, Jão Eu vou chegar aqui fazendo a improvisação O pai tá tenta ver o mano aqui de coração O MC que escorrega na manteiga Mas não deixa de comer um pão Aê, 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 aê! Ô, presta atenção, maluco Como que eu vou chegar na notinha, Hugo Olha só, puxa seu bode MC, tive Nunca tive onde? Aê, aê, aê! Sua boca aí começa a pensar É isso! Cê não tem postura Vai ganhar de mim quando tiver menos gordura e mais cultura Uou, uou, uou! Ô, vô, uou! Vem, 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 vem Não, vigilão Vigilão, vigilão Vigilão, vigilão Vem, Vá, Vê, Ê, E, Ê, E Eu sou gordo, uma coisa a gente consegue ver Para de julgar, senão você nunca vai crescer Porque na capacidade física e a mental Eu sou gordo, tudo bem, te amassar no instrumental Pra chegar e fazer que é diferenciado É o moita, 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 um grilo voando Entende que cê é avoado, cê é magricelo E quer tá me chapando, eu vou zoar agora Eu vou tá gastando, esse amagricelo Passou no ventilador e saiu voando Não tô entendendo que essa é a questão Quem te mata hoje, mano, é o gordão Cê falou, nunca tive o verso que destrói Nunca tive onde, é mais clichê que você faz o verso Falando que é playboy Barulho pra cima do moita treta Barulho pras rimas do TV Moita treta Moita treta, um a zero Certo? TV terminou, começa Vem, 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 virão Vem Moita no palco É nessa mesmo que cê vira a coro meu freguês Trinta anos na cara, tem menos pelo na cara Do que o de dezesseis Não tô entendendo, essa é a qualidade Não conseguiu vencer na rima E também não conseguiu passar da puberdade Não cresceu, em cada cê evoluiu O seu rap em todos os anos Desde que começou só decaiu Nunca conseguiu melhorar Só se piorar Olha na minha cara Atitude de respeito pra nós batalhar Então vira cê é homem pra mostrar Que o freestyle cê não tem o dom agora pra mostrar Que o freestyle eu vou rimar Agora eu vou te zoar Que essa cara aí tá se mordendo Acabou de esticar Ô comeu Essa cara é de mexer É Vem, 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 vem O que você vê É Vamos lá, vamos lá Vamos lá Tá vendo que é um homem de postura e muito rude É pelo na cara que mostra ser homem na atitude, mas ele quer ser bravão, calma, pera aí, traz mais um pão, vamos continuando, eu não tô entendendo o que esse gordo tá falando, o Moita não passou da puberdade, eu passei da mentalidade de quem passou dessa maturidade, tá vendo mano, cê não sabe nem a verdade, tudo que sai da sua boca pra mim é mediocridade, mas se foder te pica o rodo, ai, mas faça quebrar minha perna porque você é um playboy gordo, e aí, e aí, e aí, e aí, porulho pra cima do TV, Moita treta em MC, novamente TV, Moita treta em MC, Moita treta? Moita treta 2x0!